O agente que eles mataram, conhecia? Ele era um amigo meu. Sinto por sua perda. Eu poderia dizer que são ossos do ofício, mas não fica mais fácil. Não, não fica. Sinto por sua perda. Quanto a você, eu peguei um ônibus em Ruhui, Argentina, e bebi até chegar em Vilazón. Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus. Isso explica por que você cheira a bunda. Ouvi rumores sobre vocês. Eu era uma oficial de Campo Novato em Moscou durante o golpe. Falaram que vocês estavam envolvidos. Ah, devem ter sido outros. Nunca estivemos lá. Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso. Devia falar pro meu filho. Talvez ele ouviria quando peço pra tirar o lixo. É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Blum, assistência internacional. Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões. Mas vou dizer uma coisa. Não importa como compartimentalizam ou se dessensibilizam, não tem como se prepararem para eles, sonham. Ele tem um traço religioso que beira o delirante. Fez votos de pobreza, catidade. Se ele não tá nessa com o Tio Tias ou o dinheiro, tá nessa pelo poder. Essa força-tarefa conjunto é da CIA, DEA e Jota Sorco. Eu sou fantasma da casa pra esse passeio. Bem-vindos à Operação Regicida. Nossas instruções apontaram um contingente de locais. Os Capares-26. Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca. Vamos encontrar o líder, Paque Capare, assim que aterrissamos. Boliviano já tem o histórico de odiar nós e Yangs, mas vamos torcer pra que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. Mas não tem as forças pra ele. Eu não vou. Eu não vou. Quatro soldados. Esta é a ajuda que prometeu. Que Sandoval prometeu. Um Yankee morre. E vocês mandam um punhado de soldados. Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca. Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos não estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece. Com a ajuda deles não precisamos de centenas. Com a ajuda deles não precisamos de centenas. Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase seis anos. Temos que coordenar alvos. Não há tempo pra isso. Sabemos a localização do Amaru. Amaru? Encontraram ele? Amaru é um dos fundadores do Catares 26. Mais do que isso. Nosso grupo se baseia em suas ideias. Sem suas teorias sobre um proletariado agrário, não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo. Amaru tem que ser salvo. Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança. Onde ele está? Não sabemos exatamente. Sabemos que ele está na província que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está. Eu vou ligar pra Activity. Ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras. Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone e por satélite. Boa, caçada. Salvar Amaru é importante pra nossa causa, Yang. Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele. Hora de merecerem seus salários, pessoal. Vão com tudo. Admito que não estou confortável trabalhando com o Pac-Qatar e esses rebeldes. O tipo de ideologia dele sempre acaba com mais corpos na terra. O que está achando dessa operação, Nômetro? No fim das contas, isso é uma missão de vingança. Temos que nos focar em acabar com isso rápido antes que a gente se atole entre as políticas locais e uma rajada de balas do cartel. Primeiro objetivo, encontrar aquele tenente do Santa Blanca pra que a gente possa achar o Amaru. Porra! O que está achando dessa? 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 Chega! O que está achando dessa? O que está achando dessa? Vamos lá. É melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Eu estou vendo o alvo. Vamos avançar. Acabei de ver um com submetralhadoras. Vamos avançar o alvo com submetralhadoras. Deve estar tudo bem. Atividade inimiga. Atenção. Vamos avançar o alvo. Na torre de vigia. Para baixo. Eles vão ver você. Quero ter quieto. Vinte, cabrón. É o seguinte, imbecil. Me responde ou te meto uma bala nas tripas e te deixo para morrer na merda. Lo entendes? Relaxa, cabrón. O que você quer? Amaro. Onde encontro ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele está na fazenda Toyo. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem f... com a gente. Gente como você. A gente tem que acabar logo com isso. O Amaro já é velho. Não vai durar sob tortura. Merda. Se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez. Talvez não. O Amaro é grande no movimento rebelde. O cartel vai manter ele vivo o máximo que puder para descobrir o que ele sabe. Não podemos arriscar nada. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. Vamos andando. O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro. Granada! Eles vão ver você. Esperi! Merda! Eles nos viram. Nossa, que bagunça foi isso. As mentes erradas, as mentes tacanhas, irão dizer a vocês que Santa Muerte é uma religião sombria, mórbida e perigosa. Bandidos à frente. Eu digo que a qualidade comum é para crianças e simplórios. A atração pela morte é há muito. A atração pela morte é uma religião sombria, mórbida e perigosa. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Essa luta contra os rebeldes não é nada menos do que uma batalha pela liberdade da Bolivia. O Estado de Jair, apoiado pelo governo, ajudou muito a melhorar as vidas do Boliviano Médico. E mais do que isso, ele tem dado aos bolivianos a oportunidade de tomarem iniciativas de verdade e criarem negócios que possam sustentar suas famílias. Nós acreditamos na convivência mórbida e com nossos compatriotas, mas nós queremos a guia de uma sociedade livre, não a ordem da escravidade. Eu sou o General Barra, líder da unidade. E eu prometo que nós jamais iremos parar de lutar para manter a Bolivia livre. Amada Santa Maria de Belíssimos, aqui é o Cardenal, com uma importante mensagem para Bolivia. Cuidado com as mentiras espalhadas por Macanari e seus rebeldes. Essas promessas de igualdade e transparência, ou educação e saúde gratuitas, são esperanças vazias que podem ser alcançadas apenas através da tiraninha. As pessoas só podem ser iguais quando a igualdade lhes reimposta. Macanari iria tomar fruto do seu trabalho, ficar com a maior parte para si e dividir o que sobrasse entre você e o seu vizinho. Tenha cuidado, vocês não iriam colher o que plantar, seriam deixados com quase nada. A melhor maneira, a única maneira foral e cristã de trazer o sucesso e a prosperidade ao cidadão e a nação é através da economia livre. Ao contrário das mentiras espalhadas por Macanari. Chegando na fazenda Doyle, lembre-se, muitos desses carros são ex-militares. Identifiquem seus alvos. Se o Amaru for morto por uma mala perdida, a operação resistida vai acabar sem. Espere. Atacando os alvos. Ei! Há um profissional daos leptos aqui, perigo! Quebranta todos os recursos! Sabem que a gente está aqui. O que diabos está fazendo? Proteja-se! Sei que alguém me escuta, cabrões! Sei que estão aí! Sei que escuta! Aguenta aí, eu estou a caminho. A melhor. Como? A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo certo, vamos lá. Vai embora, encontro você lá. Pra onde vão me levar? De volta pros seus amigos. Tentou se espacatar e fez o acordo com os malditos estrangeiros, pivete imenso. Resolva isso com eles, Senhor. O que é o que é? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Perico fechando um bloco de cúpias românticas! AU! Agora tô todo meloso! Ai! Esse coito fez pensar naqueles dois cumpinhos doidos! Yuri e Molito! Muitos de vocês sabem que esse casal de informação médica começou no Santa Blanca depois que eles salvaram a vida do nosso querido La Plaga! O que muitos de vocês não sabem é que logo após Yuri e Molito terem se conhecido no hospital onde ambos trabalhavam, Yuri abriu um processo de assédio sensual contra Molito! O motivo? Yuri queria que o Molito prestasse mais atenção nela! Viste Yuri! Eu acho que funcionou e o processo estabeleceu a base da relação perversa e sádica que eles têm agora! Ah! Como vocês dizem brancos! Como vocês dizem brancos? Como vocês dizem brancos? Tchau! É isso! Ei! Achei o estojo de armas aqui! Ei! O que passa? Está ferido? O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões Aqueles aúcas Os demônios me interrogaram Vamos dizer Que suas palavras amorosas me fizeram vomitar Mas os métodos não eram Não eram Seus nomes eram Yuri Polito? Sim, Yuri Polito Esses merdas torturaram Rick e Sandoval enquanto Sven o interrogava Quero muito eles Nós só vimos sicários comuns quando libertamos Amaro Mas faz pelo menos três dias que não vejo Yuri Polito Talvez quatro Não sei onde estão agora Precisamos de informações Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa Alguém deve saber de algo Reúnam documentos, hackeem computadores Interroguem tenentes hostis, falem com civis O que for preciso A gente vai virar cada pedra Atenção O dossiê da Bowman sobre Yuri Polito está chegando Essa é a análise sobre La Yuri e El Polito São partes importantes da operação de segurança do Santa Blanca Lembrem-se de conferir as instruções de Bowman sobre a cadeia de comando deles O cara no comando da segurança é El Muro A muralha Guarda-coças pessoal e amigo de infância de El Suenho El Muro tem um irmãozinho La Plaga Um bostinha nojento Bem ativo nas mídias sociais Líder sicário do cartel A caçada começa agora Se queremos sonho precisamos ir subindo na hierarquia Os primeiros alvos são Yuri Polito Achamos a informação, rastreamos e apagamos eles Tinha quatro pessoas na sala na noite que o agente do DEA Rick Sandoval foi assassinado El Suenho O chefe do cartel Santa Blanca Rick E os dois últimos eram La Yuri E El Polito Yuri Polito se conheceram num hospital estadual pobre em Chiapas Onde o Polito fazia residência E lá Yuri trabalhava como enfermeira Foi amor à primeira vista Desde o primeiro momento em que se viram Se tornaram inseparáveis Um amor nunca visto Um dia um buchão chamado La Plaga foi pra emergência Todo baleado Foi uma situação delicada Mas Yuri e Polito conseguiram salvar a vida dele La Plaga ficou agradecido Encheu eles de presentes Convites pra festas exclusivas Até um carro novo E depois de um tempo La Plaga contratou Yuri e Polito Com uma equipe médica particular do cartel Santa Blanca Mas esse não era seu trabalho principal Então Yuri e Polito conhecem o corpo humano Sabem quanta dor uma pessoa consegue aguentar até morrer Sabem como manter uma pessoa viva e acordada Pra sentir essa dor E principalmente sabem como infligir essa dor É o que fazem na província de Itagua Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar La Yuri e El Polito o fazem falar Eles quebram pessoas Como eu disse Tinha quatro pessoas na sala na noite que Rick Sandoval foi assassinado Suenho, Rick, Yuri e Polito Mantiveram Rick vivo Enquanto o Suenho o torturava Sem parar Por quarenta e sete horas direto Destruíram Rick Sandoval Então Suenho o executou Destruíram Rick Sandoval Aqui é DJ Perico, trazendo pra vocês conselhos de um homem que já viu e ouviu de tudo um pouco. As coisas andaram meio doidas por aqui nos últimos dias. O Santa Blanca chegou a ser notícia nos Estados Unidos. E embora isso pareça muito legal, não é uma coisa muito boa para uma empresa criminosa. Isso poderia ter sido evitado se estivéssemos nos ajudando. Vocês podem não conhecê-lo pessoalmente, mas todos sabem que é Ricky Sandoval. O braço direito do rei, o cara que sussurra no seu ouvido, o cara que distribui a justiça e tal. O que talvez vocês não saibam é que Ricky andava meio pirado nos últimos dias. Os últimos meses. Acontece, né? Todo mundo usa um pouco do seu próprio produto. Aí fica irritado por qualquer coisa e forte pra caralho. Mas quando o seu parceiro começa a gostar demais do polvo, você precisa parar e ajudar o seu amigo. Se alguém tivesse feito isso pelo Ricky, se sentado com ele, conversado, conhecendo ele um pouco melhor, talvez tivesse ficado com o outro. E a dispensar... Nômade, estou com o Pacti Kattari na linha. Parece que ele precisa da sua ajuda. Passa ele pra mim. Olá, compadre. Eu tenho um problema em Tagua e Bowman me disse que você poderia me ajudar. Meu povo precisa de ajuda. O cartel teve muitas baixas e os horrores causados por Yuri e Bolito acabaram com o ânimo deles. A chama da revolução quase se apagou. Me poupa da retórica, Kattari. Só me diz o que você precisa. Um comboio de suprimentos do cartel passará pela província em breve. Se o capturarmos, a gente pode dar o suprimento que meu povo precisa e recuperar a moral dele. Você pode fazer isso? Considere isso feito. Vamos recebendo o autêntico pra Kattari agora? Kattari precisa desse comboio. Vamos dar pra ele. Quanto mais ele depender de nós pra fazer essas coisas, mais nós vamos poder tirar dele em troca. Confira os seus alvos. Tem civis na área. Segura aí. Eu dirijo. Vamos nessa. Gente, eu encontro vocês. DJ Perico em La Casa, fazendo vocês se cagarem de tanta música. E falando de coisas que farão vocês se cagarem, Eu estou na linha com o casal mais assustador que tem a conta de Instagram mais fofa. Yuri e Polito! Olá, Perico! Como vai todo, cara? Bem-vindos ao programa. Banda, sei que existe esse negócio de sigilo médico, mas ei... O movimento rebelde do Park Kattari está à beira da derrota. Se o ajudarmos a virar o jogo, poderemos contar com o apoio dele no futuro. Sai do carro. Já. Não faz isso ser mais difícil do que o necessário. Senhor Rick, um cara e tanto. Nós o conhecemos pessoalmente. Um cara muito divertido. De acordo, Spolin? A gente gostava muito dele. Mas assim são os negócios, você sabe. Um dia você está tomando chelas com um cara, ou num cartaz. No outro, você está fazendo um enema de aguarras nele. Pois bueno. Afia, Tla Veira. Vou quebrando seus dedos com uma tela de bola. Com terra, você sabe. Nas cadelas, as pessoas sempre ficam muito assustadas quando quebram suas pedras. Eu quebrei a pedra. Morrei de um velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Claro. Mas, mano, você mira-no. Quando a gente quebra a pedra, as pessoas sabem, pela forma como estressalhamos a time em seus partes, elas sabem que jamais o darão de novo. Tchale! Isso fez parte do tratamento que deram ao gringo? Ele era um titor. Bem durão. Não? Essa é uma das coisas que eu realmente gostava nele. Que levar uma fruta que faz você ser criativo, não? Boa noite. Minutos. Vamos ouvir essas gracinhas um pouco mais em instantes. Mas, por enquanto, de volta para a música. Vem cá! 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 Prepará! O Tenente está tentando fugir! Ah, merda. Fomos avistados. Prontos? Eu vou atirar nesses imbecis. Pide referidos, os soldados vovagens do seu governo. Estamos fazendo intervalo na nossa programação de movidos. Para avisar que acessou a internet do Santa Branca, La Plaga, agora tem um novo site. Você pode encontrar o blog pessoal dele em todos os vídeos que aguentar ver em www.lablaga.vo. É VO de Bolívia. Aqueles que acessarem seu site antigo vão ser redirecionados... Prontos? Abrir fogo. O caminhão está escapando. Está em busca... uf rzeczywiście sua vergonha por todos os mitos! É Haben uns shit! Verde-el! Verde-el, companies! multas lampadas. E logo vai. Usar doivent de encerrar. Nordasжardinhas e locais estarão disponíveis. Carro de escolta destruído. Tudo limpo. Vamos aqui ao caminho. Tá tudo limpo aqui. Atenção, tem veículos da unidade na estrada. Parece uma patrulha padrão, mas um caminhão de comunicações. O pessoal do Qatar adoraria pôr as mãos nesses rádios. O que você acha, chefe? Vai, te encontro depois. Entrei. Vamos dentro. Alguém abriu o fogo. Manda os 5 de reforço. Estou abrindo o fogo. Eles receberam o reforço. Pô, rapazinho, logo daí. Vamos ver se tem alguma coisa útil ao caminho. A barra está limpa. Objetivo conquistado. Vamos embora. Vamos avisar os rebeldes para vir e pegar o equipamento de rádio. Bach, aqui é Nomad. O comboio está na mão. Graças, amigo. Meu povo fará bom uso desses suprimentos. Meu pessoal está procurando Layuri e El Polito, mas... Enquanto isso, tem outra coisa que vocês podem fazer por nós. Eu preparei um discurso para o povo da Bolívia. É uma convocação que será transmitida de Itágua. Santa Blanca vai enviar tropas para desativar aquilo assim que eu vier a transmissão. Você entende meu problema? Preciso de alguém confiável para achar um transmissor de rádio e protegê-lo até que a transmissão seja concluída. Certo, Gadari. Vamos cumprir a missão. Atenção. 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 O santo das redes sociais, o meu compadre La Plaga. Desculpe, irmão, mas preciso do seu carro. Sai. Des passado. Sim, sim. Preciso dizer, essa merda foi inspiradora. Pendurar esse baton de cabeça pra baixo e aí cortar? Como é que você pensou nessa merda? Tido, irmão. Agradeço pelos comentários. Na verdade, eu leio bastante de Jim Peri. O intelectual francês Jean Gbattin escreveu muito sobre métodos de norma. Como ele descreve, é um elemento erótico na atividade. Aham. E, tangencialmente, eu tento explorar esse elemento em prol do público. Então, em outras palavras, você é um doente. Lamenta-se, irmão! É um helicóptero de suprimentos. Vamos sequestrar e levar pros rebeldes. Certeza que vão fazer bom uso dele. Estão prontos? O tenente dele está dando no pé. Que isso, né? Um dos, né? Com a gente de todo está preso. Um dos, né? Um, três anos muito. Um dos, né? Um dos, né? Um dos! Um dos, né? Um dos, né? Um dos. Um dos. Um dos. Adoro quando posso roubar um helicóptero. Uhul! Uhul! Vamos procurar umas informações por aqui. Atenção aí, temos companhia. Ei, tem um tenente do cartel. Na ponte. Enviando o drone. Estou indo para a posição. Já posso ir. Peguei outro alvo. E aí, tem um tenente do cartel. E aí, tem um tenente do cartel. E com esses são três. Fíngaselos! Fíngaselos agora! Órale! Salgan, filhos de la chingada! E aqui estamos no espera! A partir de la madre com todo! Vamos desligar de ser mandas! Granada! Desgrava a missão! Estou atacando os alvos! Beleza! Aqui está limpo. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?